Galera, ultimamente eu ando trazendo muitos conteúdos aqui no canal e eu decidi trazer um conteúdo desta vez mesclado, um conteúdo que une todos os vídeos que eu já fiz mais ou menos assim do canal, nenhum compilado só. De que? De melhores sites pra você tá ganhando skins de CSGO totalmente de graça. Tem muita gente que acha, duvida que é possível você tá ganhando skins de CSGO e galera, basicamente não. É totalmente possível e totalmente normal os sites da skins de CSGO pra vocês. Então eu decidi trazer pra vocês um dos melhores sites. Pra começar esse vídeo é muito importante que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, tá galera? Porque isso vai me ajudar bastante. Eu sempre trago bastante conteúdo desse tipo relacionado aqui no canal, só que rapaziada, esquece muito de se inscrever no canal e olha que é um vídeo pra tentar ajudá-los todos, né rapaziada? Então mano, dá aquela moral pro DNX se você é novato, aqui no canal eu trago dicas. A gente tá quase batendo 30 mil inscritos, se a gente bater 30 mil inscritos esse mês eu vou fazer um sorteio de uma faca, tá bom rapaziada? Tá bom rapaziada? E eu não pude iniciar esse vídeo sem fazer um grande sorteio pra vocês. Pelo menos pro apoio de vocês, pra vocês assistirem até o final, dá um incentivo a mais. Então eu decidi fazer o sorteio dessa WP Exoesqueleto e pra participar é muito, mas muito, muito simples mesmo. É só você deixar o like aqui no canal, se inscrever, ativar o sino de notificações. Fazendo isso, você vai estar ajudando o canal e ajudando você mesmo a participar do sorteio. Basicamente é só você ver o vídeo, comentar a WP, algo sobre o vídeo e colocar o número de 1 a 200. Assim você vai estar participando do sorteio e terá o grande santo de estar ganhando essa skin de CSGO, tá bom? Assiste esse vídeo até o final, mano. Bom galera, já fiz todas as configurações possíveis pra mostrar pra vocês aqui um dos melhores sites pra você ganhar skins de CSGO. Galera, falando sério mesmo, a maioria dos sites não precisa depositar, então peço o apoio de vocês aqui no início desse vídeo pra deixar o like. Se inscrever no canal pra estar ajudando o canal da NXCSGO, tá, guys? O primeiro site que eu vou mostrar pra vocês é scsgocases.com. Como vocês podem ver, tem 1,95 fazendo o que, galera? Abrindo caixas de graça. Primeiramente você vai entrar no site, né, scsgocases.com. Eu vou tentar deixar o link aí na descrição pra vocês. Aqui, rapaziada, você loga, né, na sua Steam normal, pode logar o site totalmente seguro. Você pode vir em Reference Code e utilizar o promo code DNXCSGO. Você vai ganhar 50 centavos pra abrir caixa. Pode abrir caixa à vontade, 1, 2 caixas totalmente de graça todos os dias. Inclusive, eu vou abrir a minha com vocês. É só copiar aqui o linkzinho aqui. Você vai no... é só clicar aqui, rapaziada, ó. Você clica ali assim, coloca o Steam nickname, tá, rapaziada? Você salva aqui rapidinho e você pode abrir a caixa totalmente de graça. Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa. A maioria das vezes a gente ganha saldo. Mas quem sabe dessa vez a gente não ganha mais que a gente tá gravando, etc, né? Tá, ok. Ganhamos saldo, rapaziada. Que é o já esperado já, tá? Vamos ver quanto de saldo que a gente ganhou. A gente ganhou 2 centavos. Mas sempre, todos os dias fazendo isso, a gente vai subir um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Aqui precisa baixar o avatar. Você vai ter que colocar o nome, a logo, né? Mais a logo. Aqui eu não vou abrir, não, porque senão vai dar muito trabalho. E também eu não gosto de ir trocando nick, etc, não. Mas basicamente, vocês entenderam, vocês podem pegar aqui as skins que vocês quiserem utilizando esse site, tá bom, galera? Mas basicamente isso é aquele site, tá, rapaziada? Você pode abrir uma caixa todos os dias de graça e por aí vai, tá? Agora vamos lá pro Keydrop, rapaziada, que é um dos melhores sites também pra você tá abrindo caixas totalmente de graça, tá, galera? E lembrando que tá tendo um sorteio aí no canal, que nem vocês viram, de uma faca talon. Lembrando que a cada depósito que você fazer dentro do site, você já ganha um coin, uma entrada, né, pro sorteio. Você pode preencher o formulário. Lembrando que o formulário, galera, é pro mês de novembro. Então não adianta você depositar no mês de outubro, por exemplo, e querer participar, entendeu? É pro mês de novembro. Então depositem lá. Não precisa ser muito grande. Se você quiser depositar muito, pode depositar, porque o site vale a pena demais depositar. Você ganha bônus de caixa, você ganha muita coisa dentro desse site, quer ver, galera? Só pra vocês terem uma noção, você deposita 200 dólares, você ganha 24 mil negócios de fábrica, você ganha 4 mil coins de dinheirinho, que é muito bom, rapaziada, simplesmente, tá? E tem muitas pessoas online. Rapaziada, você que é novato, você pode vir cá também e dizer, ah, não quero depositar, mas você pode vir cá, utilizar o promocor de dentistas seguros, você vai ganhar 5% de bônus do seu depósito, mais 50 centavos pra abrir alguma caixa. Além disso, tem a caixa diária, que você pode vir cá e abrir. Você só coloca o avatar deles, né, na sua conta, eu já uso 100% do avatar. Vou abrir uma caixinha aqui com vocês e vamos ver se a gente tem algum profit, beleza? Galera, deu 10 gold, mano, não tá ruim, né? Vou juntando os golds daqui, que nem eu sempre junto, vai só aumentando e dá pra gente abrir caixa, etc, entendeu, galera? Quer ver, ó, com ouro. Pode abrir caixa com ouro, tá, galera? Quer ver, ó, pode abrir caixa com ouro. Vou até abrir uma caixinha com vocês aqui pra gente testar, tá bom? Vou mostrar algum profit, né, galera? Opa! 5 in 7, essa 5 in 7 aqui, cara, paga 92 centavos. Vamos dar uma atualizada só de meme mesmo? A gente tá com bastante saldo, vou tentar um 10x com essa daqui. A gente conseguir vai ser épico demais pro vídeo, mano, espero que eu consiga. Vou pôr um saldozinho aqui, não, não, não. Vou pôr só um saldozinho de meme aqui, galera. Pra ver se vai dar bom. Deu ruim aqui pra nós. Mas nem se a gente colocasse 50% ia dar... Galera, o próximo site é nada mais e nada menos que o CSGO. O Polygon tá com um site que dá muitas skins de graça pro DN. Basicamente, como vocês podem ver, eu tô com 3 dólares aqui. Eu posso estar retirando em qualquer momento skins de CSGO, posso estar apostando, posso fazer o que eu quiser, tá bom, guys? Mas, normalmente, eu não tô apostando muito, não. Porque eu sempre lucro no site, mas eu tenho medo de apostar, então acabo ficando sem apostar. Mas o medo é uma parte boa do site, porque se você ficar com medo e saber apostar pouquinho, devagarinho, você consegue lucrar muito. Quem não quer apostar 400 aqui, ganhou. Ok, tá ganhando saldo. O importante é ganhar. Já tira uma skinzinha, etc, tá bom? Você vem aqui em Bonus User quando você logar no site aí, tá bom, rapaziada? Você pode vir aqui em Entra Promo Code com o promocional do DNX CSGO. Não sou robô. Ative o Promo Code e você já vai estar ganhando automaticamente 2 dólares. pra estar retirando skins. Aí é com vocês, mano. Mete marcha lá pra ganhar skins, tá bom? O próximo site é o CSGO Empire, tá? CSGOEmpire.com. Você pode logar aí na sua Steam aí. Eu tô sem saldo nenhum aqui, galera, como vocês podem ver. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixa de graça, porque o meu cupom, eu consegui abrir várias caixas, uma caixa só. Vamos ver se vai dar bom pra mim, né? O cupom é a mesma coisa, galera. DNX CSGO, tudo maiúsculo, tá? Dentro do site, na Freebox. Você já ganhou uma caixa de graça. Opa! Ganhei 8 centavos de graça aqui, ó. Minha M4, tá? Não tá tão ruim, não. Aqui, guys, quer ver? Eu vou até deslogar do site pra mostrar pros senhores. Quando você chega aqui no site pela primeira vez, ó, CSGOEmpire.com, você tem a opção de Freecase. Você pode clicar pra logar. Você clica aqui, ó, Freecase, sig in. E aí vai precisar de você colocar o cupom. O cupom promocional é aquele que eu já falei pros senhores, tá, galera? É o DNX CSGO, tudo maiúsculo. Automaticamente, você vai ganhar um saldozinho interessante pra tá postando. E lembrando que esse site pode dar até Dragon Lore, rapaziada, nessas caixas, manos. Guys, então é isso. Mostrei um dos melhores sites aí pra vocês. Tá depositando e tá profitando dentro dos sites aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal, participe dos sorteios. Se inscreva no canal que brevemente vai ter sorteio desta faca aqui, mano. Ó, de graça, galera. Praticamente, pra você depositar um dólar no Keydrop lá e ganhar uma faca de 1.500, 1.600 reais. Tá ruim? É de graça isso aqui, mano. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí